Então, mais um passeio hoje, dia 18 de fevereiro de 2021 Estou aqui em Itá, cidade de Santa Catarina A divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina Então aqui, esse aí é o Rio Uruguai Espetáculo, muito bonito E aí, vim aqui conhecer essa barragem que foi construída nos anos de 80 e início de 90 Então aí embaixo tinha uma cidade, ela foi tirada daí e foi passada para um outro lugar E essa é a história de Itá Para construir essa hidrelétrica aí, que é o que produz energia aí para grande parte aí do oeste de Santa Catarina Lá embaixo, ao fundo lá, é a barragem Já fui lá, não fiz um vídeo porque está tudo fechado por causa da pandemia Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí